Olha, as filas nas agências da Caixa Econômica Federal e também nas lotéricas só crescem a cada dia em todo o país. A longa espera por atendimento gera muitas reclamações. Uma reportagem eu trago aqui agora na tela do Brasil e pau na máquina. Vamos lá! A fila nessa Caixa Econômica já era grande desde cedo. Aos poucos a aglomeração chegou a ter mais de 100 pessoas do lado de fora aguardando atendimento. Muita gente veio receber o auxílio emergencial do governo. Até agora não comeu nada. Nada, até agora não. Só não precisa dar entrada. Seu José precisava apenas pagar contas e não sabia a que horas voltaria para casa. Eu saí de casa para pagar isso aqui, ó. Está difícil a gente ver. Então isso aqui começou, não foi hoje não. Isso aqui é todo dia, está desse jeito. Na esquina da mesma rua, flagramos a Casa Lotérica na mesma situação, com filas que davam a volta. Filas enormes também nas agências do Banco Mercantil em Belo Horizonte. Registramos essas imagens na região noroeste da capital, onde dezenas de pessoas esperavam para entrar. A maioria de gente idosa. Apesar da aglomeração, grande parte estava de máscara, na busca de se proteger da pandemia. Em Venda Nova, a cena se repetiu. O Banco Mercantil não está pagando auxílio emergencial. E as filas podem ter reflexo do pagamento de aposentadorias, já que o governo anunciou a liberação também da primeira parcela do 13º. Olha, a Caixa Econômica Federal informou que todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. O banco diz ainda que não é preciso madrugar na fila e que em algumas agências, os próprios funcionários estão dando assistência e orientando as pessoas a manter a distância e sobre as medidas também de segurança. Eu vou chamar agora a Fernanda Trigueiro. Cadê a Fernanda Trigueiro? Vamos ver como é que está a situação agora. Uhra! Rapaz do céu! Olha a quantidade de pessoas. Primeira pergunta, Fernanda, os equipamentos de proteção estão utilizando? Segunda, estão mantendo o distanciamento? Terceira, será que tem condição de todas essas pessoas serem atendidas? Porque eu estou vendo que a fila é gigantesca. É gigantesca, Marcão. Olha só, a gente não consegue nem ver o fim da fila. A gente está aqui em Itapevi, na Grande São Paulo, e realmente desde o começo desse auxílio-benefício, a cidade vem registrando uma fila dessa todos os dias. Aqui tem cerca de 350 pessoas. E foi pensando nisso, foi pensando no bem-estar e também na proteção dos cidadãos, que a prefeitura aqui de Itapevi, Marcão, criou uma lei. Uma lei para que as agências organizem os clientes. Olha só, a gente consegue mostrar aqui no chão mesmo. Já tem a identificação aqui, ó, pintado a distância de segurança entre eles. Marcão, essa fila está lá desde trás. Então, essas pessoas todas aqui já receberam, inclusive, a senha para o atendimento. E quem vai dar mais detalhes dessa iniciativa é o prefeito Igor, aqui da cidade. Prefeito, bom dia para o senhor. A gente vê, inclusive, também que vocês instalaram aqui banheiro e filtro para essas pessoas. Não é bom dia? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcão, a todos que nos assistem. Nós, da prefeitura, baixamos esse decreto obrigando os bancos a fazerem o mínimo. Dar um pouco de dignidade para essas pessoas que tanto sofrem esperando por horas na fila. Então, na parte interna, as agências terão, por obrigação, que serem desinfectadas. Todos que adentrarem as agências terão que passar álcool gel. A agência tem que disponibilizar esse álcool gel, todos de máscara. E a prefeitura vem fazendo a sua parte do lado de fora. Então, nós instalamos banheiros químicos para que as pessoas possam ter aqui uma opção de uso dos banheiros. Instalamos também bebedouro de água para que as pessoas possam aqui tomar sua água. Enfim, é trazer um pouco de dignidade para essas pessoas que tanto merecem e precisam nesse momento de aflição. Prefeito, e as agências que não respeitarem esse decreto, não organizarem a fila, não organizarem os clientes, elas são multadas, né? São multadas, Fernanda. Nós já inclusive multamos uma agência aqui na cidade de Itapevi e estamos fiscalizando dia a dia todas as agências bancárias. O banco cobra taxa, cobra tarifa de todos os cidadãos, ganha milhões, bilhões talvez até, com taxa de tarifas. Então, é o mínimo que a gente pode cobrar nesse momento que eles façam a parte deles também. Tem também aqui o nosso agente, o atendimento preferencial, né? Ô Fernanda! Pode falar, Marcão, ele está te ouvindo. Ô prefeito, cadê o prefeito Igor? Prefeito Igor, o senhor falou uma coisa muito importante, pontinha, bem-vindo ao nosso programa, que eu sempre falo, que eu sempre falo aqui no programa, relacionado com essa questão bancária. Os bancos ganham realmente algo surreal, surreal. E o mínimo que eles precisam dar para a população é dignidade, respeito, que trabalha com dinheiro do povo. Dinheiro não é dinheiro, dinheiro é do povo. Então, eu gostei da sua atitude quando você falou, tem que cumprir a determinação imposta pela maior autoridade do município, que é o prefeito, pô. Tem que cumprir, pronto, e acabou. E a população fica feliz, por quê? Porque ela está vendo que o senhor está preocupado com ela. E as agências bancárias têm que adequar a regra do município, estabelecida pela maior autoridade. Gostei de ver você falando, viu prefeito? É isso mesmo, Marcão. E se não cumprir, vão ser mutados, e nós estamos aqui para realmente fiscalizar e fazer com que essas agências que fazem parte do sistema bancário do Brasil e ganham bilhões de reais em cima do nosso povo, que nesse momento elas possam pelo menos proporcionar ao nosso povo o mínimo de respeito. Prefeito, outra pergunta. Como é que está a questão da saúde aí no seu município? Está tendo teste rápido para fazer nas pessoas? Está tendo álcool em gel? Está tendo máscara para as pessoas? Como é que está essa situação aí no seu município de Itapevi? Marcão, nós organizamos aqui o nosso trabalho em três pilares. O primeiro foi o atendimento à saúde. Então nós ampliamos o número de vagas e de leitos para o coronavírus no município, contratando mais médicos, contratando leitos de UTI. Também estamos agora fazendo um trabalho, que é esse trabalho, trazendo um pouco de dignidade para as pessoas que estão precisando na questão econômica, que é distribuindo 12, a prefeitura já distribuiu 12 mil cestas básicas neste mês e vai distribuir nos meses seguintes também 12 mil cestas básicas a todas as famílias que têm uma renda per capita abaixo de 58 reais. E por fim, agora nós estamos trabalhando no sentido de prevenção também. Então, acompanhando o decreto do governo do estado, cobrando que todos usem a máscara e nós já estamos nos preparando, hoje inclusive estamos licitando a compra de 230 mil máscaras. É exatamente o número de habitantes que Itapevi possui. Nós vamos distribuir estas máscaras de forma gratuita para a população se prevenir. Tá certo. Prefeito Igor, olha, obrigado pela atenção aqui e coloca fechado aí mesmo. Tem que fazer isso que o senhor acabou de falar. Cuidar do povo, que é muito importante quando a gente vê um prefeito que realmente tem essa preocupação com seus munícipes. Fernandinha, alguma coisa aí, princesa? Pois é, Marcão. Ontem você deu um comentário que eu acho que é importante a gente reforçar. Olha a fila, Marcão. Ninguém que está aqui está à toa. Ninguém gostaria de estar aqui. Então, realmente, o que o prefeito falou é verdade. O mínimo é que essas pessoas tenham respeito, né? Que elas tenham o respeito que elas merecem. São todos cidadãos de bem aqui precisando desse dinheiro agora. E é impressionante a fila aqui. O que a gente pode ver é que está todo mundo realmente de máscara, todo mundo mais organizado do que a gente vem registrando durante todos esses dias as filas, né? Aqui no primeiro impacto. Então, as pessoas estão mantendo essa distância de segurança, Marcão. Porque, é claro, é uma aglomeração. Ninguém está à toa. Todos precisam desse dinheiro. Então, que pelo menos eles sejam bem atendidos. O prefeito ainda disse, inclusive, que eles estão entregando as senhas e que depois do fim dessas senhas, eles pedem para que essas pessoas voltem para casa. Porque, realmente, às vezes não é possível atender a todos, Marcão. Olha, foi o que eu falei ontem. Por que que também o Banco do Brasil não está fazendo esse trabalho, esse pagamento do auxílio emergencial? Por que que o Banco do Brasil não está fazendo? Ah, mas é um recurso que vem. Não existe isso. É um momento importante. É um momento importante. Porque é um momento de calamidade pública. É um momento de pandemia. Então, poderia usar também outras agências bancárias, até mesmo privadas aí, para ajudar no pagamento desse auxílio e evitar essas aglomerações. É minha opinião, pessoal. É minha opinião, pessoal. Ninguém está aí, gente, numa fila, às vezes até de madrugada, porque está querendo fazer graça, não aparecer, ficar na rua, não. Olha isso. A fila vai ganhando promoções gigantescas. As pessoas estão aí porque precisam. Tem que ter, pelo menos, o que comer dentro de casa. São autônomos. São pessoas que não têm carteira assinada. São pessoas que necessitam desse auxílio emergencial, que, inclusive, parabéns ao governo federal, veio numa hora importantíssima para o povo. Mas a maneira com que estão fazendo esses pagamentos é que não poderia estar acontecendo. Essas filas gigantescas aí que nós estamos mostrando agora. Mas aí o prefeito colocou marcações aí no asfalto, como vocês estão vendo, para as pessoas manterem aí o distanciamento. E a Guarda Civil Metropolitana, juntamente com o Departamento de Trânsito, como eu vi ali, vai orientando. Então serve como exemplo aí também o que o prefeito Igor aí de Itapevi está realizando. Fernanda, obrigado. Dá um abraço do prefeito e todo o pessoal. Qualquer dia eu vou visitar Itapevi aí, tá bom, Fernanda? Com certeza, Marcão. Muita gente aqui na fila falando para eu te mandar um beijo. Todo mundo assistindo o Primeiro Impacto, o pessoal vai gostar se você vier assim. Tá bom, manda um beijo, porque esse é meu povo, Fernanda. Esse é o povo que eu gosto, que eu amo. Obrigado, prefeito. Um grande abraço para o prefeito Igor. O tupete do prefeito Igor está bonito, viu? O tupete do prefeito seu. Obrigado, Marcão. Obrigado por estar nos ajudando nesse momento. Ah, imagina. O seu é mais bonito, Marcão. Simpático, Igor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.